Você, o que você acha? É preconceito ou não? Será que é assim com todo mundo que mora aqui? Será que é porque eu sou estrangeira? Eu não vou falar que não existe, porque seria muito cinismo da minha cara. Porque essa felicidade, gente, que ele tá falando que hoje é quinta-feira, então ele tem aula amanhã, que é sexta, segunda-feira ele também tem aula. E na terça-feira ele vai entrar na escola às oito horas da manhã e vai sair às dez e meia. Então ele vai estar de férias e volta somente em setembro. Essa é a única férias mesmo que tem no Japão, né? Que é a férias mais longa, porque no mais, gente, no final do ano não para igual no Brasil, né? Para assim somente uma semaninha, né? Mais ou menos. Em abril começa o ano letivo. Então, assim, também só tem aí uns, mais ou menos aí, uns oito a dez dias de férias. É assim que funciona a escola aqui no Japão. Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem! Tá uma chuvinha boa por aqui, estou esperando o horário por quem começar a aula de natação. Enquanto isso, estou tentando ensinar... Português. Tô tentando ensinar português pra ele, gente, mas tá difícil, não tá fácil, não. E hoje tá assim, gente, o tempinho. Na verdade, não estava assim de manhã, tá bom? Começou agora há pouco. Quem vai entrar agora na aula de natação, gente, ele entra às 5 e 15, estamos 5 e 14. As pessoas, às vezes, te oferecem aquilo que elas não querem pra elas. E não importa se é adulto, se é jovem, se é criança. Dia 14 eu fui até a escola do Ken, conversei com o professor, tava tudo certo, beleza. Só que um pouquinho, alguns dias antes do dia 14, eu liguei pra escola, porque tinha um aluno lá que ele não tava deixando o Ken brincar de corda, de pular corda, toda vez, cada vez do Ken. Ele falava pro Ken, assim, que não podia, que ele não queria que o Ken brincasse junto com eles. E o Ken não tinha como brincar, pra ele não ir lá e contar pro professor, enfim, ele ficava afastado, ele não brincava. Esse dia o Ken chegou em casa e falou pra mim, assim, que ele não iria mais brincar de forma alguma, nem se chamasse mais ele, que a corda era o que ele mais detestava e não sei o que. Deixei ele desabafar, sabe? É assim que eu faço, sabe, gente? E depois eu sentei do ladinho dele, fiz um lanchinho ali pra gente, comemos junto e comecei a conversar com ele. Aí eu falei assim, olha, filho, eu vou ligar pro professor, só que eu não vou ligar pra me reclamar, sabe? Eu vou ligar pra mim e conversar. Eu liguei pro professor do meu filho e perguntei pra ele, assim, se havia necessidade do meu filho fazer um curso de pular corda fora. Aí ele perguntou pra mim o porquê. Já que um dos coleguinhas dele não aceita ele brincar de pular corda, então é porque talvez ele não saiba pular corda. Já que é assim, eu decidi te ligar, porque assim você me informa, né, se meu filho é tão ruim assim pra pular corda e se tem necessidade dele entrar num curso de pular corda. Eu não queria ligar pra reclamar, sabe? Então eu tinha que dar um jeito de ligar e conversar com o professor. Aí o professor falou pra mim assim que não, que não existe outra criança proibir um aluno de brincar na hora ali do recreio. Existir existe, porque já está acontecendo há alguns dias, né? Então isso existe. Aí o professor falou pra mim, gente, que o meu filho tem que contar as coisas pra ele, só que o que ele não é muito de contar, sabe? Por que que ele não é muito de contar? Porque eu sempre ensinei pro meu filho, não minta, ouça o professor, sabe? Eu falo pro meu filho todo dia de manhã, gente, pelo amor de Deus, quem não mente de jeito nenhum. Mesmo que o professor te chame atenção, se você fizer alguma coisa de errado, se ele perguntar quem foi, levanta a mãozinha e fala, fui eu. Eu sempre ensino quem, desde cedo, a não mentir, mas as crianças aqui, elas tentam dar um jeitinho, sabe? De sair fora, de desviar do assunto, de tipo, não fui eu, né? E esse dia o Ken falou pra mim o porquê. Ele não queria falar com o professor. Eu falei, mas por que, filho? Mamãe, as crianças não falam a verdade e o professor não acredita em mim. Ou então fica na dúvida, ele não sabe em quem acreditar. Eu falei, ok, filho. Então, vamos fazer o seguinte. Se acontecer alguma coisa, você vai lá e conta pro professor e depois você vem e me conta, fala pra mim aquilo que o professor falou pra você, né? Enfim, não é problema, sabe? Porque briga de escola tem mesmo. Pra quem é professora aí, por exemplo, a Vanessa é professora, ela sabe disso que existe, né? Não tem como não existir. Tem sempre um atrito ali todos os dias, eu acredito. É o Ken, continuou indo pra escola normal, de boa, passou uns dias, não muitos dias, tá bom? Acho que é dois, três dias. Chegou em casa muito, muito chateado. Falei, o que foi, filho, né? Aí ele falou pra mim assim, mamãe, aconteceu isso, isso e isso, o menino fez isso e isso comigo. Aí eu não revidei, eu fui lá e conversei com o professor. E o professor foi lá e conversou com o menino e o menino falou assim que não lembrava. Gente, desculpa. Gente, me desculpa, mas eu tenho que rir. E como a menina falou pro professor que ele não lembrava, o professor não pôde fazer nada. Chega assim, engraçado. Pentei do meu filho, lógico, eu me segurei pra mim não rir. Eu sei que meu filho tava magoado e tudo, mas foi uma dificuldade tremenda pra mim, me segurar pra mim não rir. Porque para e pensa. Você faz aquilo que você quer e quando o professor vem conversar com você, você fala que não lembra de nada. Não lembro. Será que eu falei com quem mesmo? Ou será que eu fiz isso com quem mesmo? Não, eu não lembro disso não. E ficou por isso, gente. E o Quinta, como ele tava muito, 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 muito chateado, eu falei, Quintinha, então vamos fazer o seguinte. Você revidou? Não. Eu falei, ok. Porque também ninguém é saco de pancada, né, pra ficar apanhando, correto? Eu falei, ó filha, então a próxima vez, se a criança te ofender com palavras, você responde à altura com palavras. Mamãe, se a criança me bater? Eu falei, se a criança te bater, você revida também, um pouquinho mais forte. Aí depois disso você vai até o professor e conta. Não demorou muito pra acontecer isso. Aí o professor foi ouvir as duas partes, mas também falou pro Quintinha que ele não poderia ter revidado, né, de jeito nenhum, que ele não poderia ter revidado, que o Quintinha também tava errado. Pensando assim, numa forma em geral, o professor tá certo, só que você vai apanhar e não vai fazer nada, Aí você vai lá e conta pro professor e o professor vai falar com aquela criança, você acha que vai melhorar, gente? Eu acho que não. Sinceramente falando, eu acho que não. Depois que meu filho falou com o professor, o professor juntou ali os dois alunos, né, que um é meu filho, o outro é o colega dele, de classe. E esse coleguinha dele de classe falou que simplesmente que ele não fez, que o Quintinha tava mentindo. E o professor mais uma vez ficou sem saber o que fazer. Resumindo, o professor não fez nada. E hoje, quando eu fui pegar meu filho na escola, ele já veio meio estranho. Assim que a gente entrou dentro de casa, fiz um lanchinho ali pra ele, perguntei pra ele se tava tudo bem, ele falou que tava. E ele falou pra mim que tava com calor, na hora que ele tirou a camiseta, aí aqui tava um roxo. Qual dos lados? Eu acho que é esse. Espera aí. É esse lado. Tava um roxinho assim, um pouquinho assim de roxo. Aí eu falei assim, por quem? Falei, quem? O que aconteceu? Falou que um aluno que dá a hora do Taissô, Taissô é na hora da educação física. As crianças trocam ali de roupa dentro da escola. E esse menininho, na hora de tirar a calça, ou colocar a calça, sei lá, eu, ele pegou a calça e bateu no Quintinha. Essa calça do menino tem tipo um cordão com uma fivela. E no menino bater, acertou aqui no Quintinha, né? Na verdade, talvez não foi a intenção de bater, né? Não tô falando que foi a intenção ou que não foi a intenção. Não, eu estou falando aquilo que o Quintinha me falou. Bateu aqui. E o Quintinha ficou muito beava. Na hora que o menininho viu que ele fez isso, que ele machucou, meio que machucou o Quintinha, aí lógico, ele já tentou sair de perto, só que meu filho tirou o sapato dele do pé e jogou. No jogar, bateu na cara do menino. Lógico, né? Aí vem as reclamações de todos os lados, né? Gente, para e pensa junto comigo. Eu não vou pedir desculpa pra ninguém. O japonês tem um tal de querer pedir desculpa. Eles matam você de raiva depois de não querer pedir desculpa. Então, te inferniza a vida. E na hora que você reage, eles acham que você tem a obrigação de pedir desculpa. Eu não vou pedir desculpa, não. Você sabe por quê? Eu não me incomodo de pedir desculpa. Desde que eu esteja errada. A partir do momento que eu achar que eu não estou errada, eu não vou pedir desculpa. E a criança, querendo ou não, porque eles estão falando que meu filho agrediu a criança, certo? Então, a criança também agrediu meu filho, correto? Se a criança começou, então a criança está errada. Pra mim não importa se você é adulto, se você é criança, se você é bebê. Você começou, você está errada e pronto, acabou. A única coisa que eu falei pro professor foi que eu, Carla, não vou pedir desculpa. O meu filho, quem? Não vai pedir desculpas. Por quê? Porque não foi meu filho que começou. Eu não estou falando pro meu filho brigar na escola, jamais eu iria falar isso. Mas eu falo sim pro meu filho, que se ele apanhar, que é pra ele revidar. Não levar tapa pra casa, não. Tomou aqui? Dá aqui mesmo. Tá dando uma educação ruim pro seu filho? Não, gente. Eu não estou dando uma educação ruim pro meu filho. Eu não acho correto uma criança ir pra escola e apanhar e voltar pra casa desse jeitinho, não. Eu não vou mentir pra vocês, não. Aí o professor falou assim que o Quentinha não poderia ter feito isso. E na hora que o professor falou isso, eu mantive ali a calma, sabe? Engolinho e seco. Parei pra pensar, contei de um a dez e falei pra ele, o que você acha que meu filho deveria ter feito? E o professor falou pra mim assim que o Quentinha deveria ter ido procurar por ele e falaram o que aconteceu. Aí eu falei pra ele assim, iria adiantar? Aí ele falou assim, lógico que iria. Eu iria tomar as previdências. Aí eu falei pra ele, a mesma previdência que você tomou todo esse tempo? A mesma previdência que você tomou quando o aluno falou pra você assim que ele tinha esquecido? Ou que não foi ele e que tava tudo certo? Foi isso que você fez, não foi? Você falou pra mim. Pra mim e pro pai do Quentinha? Porque no dia 14 estávamos lá nós dois. Ou melhor, nós três, né? Ou quem foi junto com a gente. Você falou assim que quando não fala na hora, que a criança esquece e depois você não tem como chamar a atenção dela. Só que depois de dois, três dias, eu não sei ao certo, aconteceu um outro probleminha. Que lógico que acontece, gente, que crianças brigam. Adultos também brigam. Quando aconteceu isso, que meu filho te chamou, a criança falou que não fez nada disso, que o Quentinha estava mentindo. O que que você fez? Você não fez nada. E aí acontece isso hoje, você vem me falar isso? Olha, eu sinto muito. Meu filho está mais do que certo. Na verdade, meu filho não tá tão certo assim porque ele bateu pouco. Depois que o Quentinha nasceu, eu posso te dizer que eu sofro bem mais. Porque antes era eu. Então eu tava pouco me lixando, gente. Eu pra ser bem sincera com vocês, tava nem azul. Só que agora meu filho nasceu. Então acaba assim, sabe? Te magoando sim, eu não vou mentir pra você não. E hoje eu dou graças a Deus que meu filho tá com nove anos. Por quê? Porque o meu filho sabe se virar bem melhor. Não sei se é porque é mãe de primeira viagem, que é meu primeiro filho, mas assim, foi tudo muito, muito difícil, né? E eu sei, lógico que eu sei, que ainda a gente tem uma batalha aí pra seguir pela frente, né? Eu acho assim, a gente tem que oferecer aquilo que a gente quer receber. Se você dá pedras, você vai receber pedras. Se você dá amor, você recebe amor. Essa é somente a minha opinião, tá? Eu peço a Deus, assim, muita proteção pro meu filho. Pro poder dar continuidade na educação do meu filho. Pro meu filho se tornar um bom adulto, um bom homem, sabe? Um homem de bem. Do mesmo jeito que ele é hoje, que ele tá seguindo esse caminho. Bom, fiquem com Deus, super beijo pra vocês, tchau, tchau. Vou ficar por aqui, já já o Ken está saindo, eu quero ver se eu consigo editar esse vídeo ainda agora. Super beijo, fui!